Quem tá pra negócio é mulher de programa A gente é cliente, certo? A gente é cliente e paga Aí eu mandei assim ó Vou começar do jeito certo Quem avisa amigo é Não é gostar de dinheiro Eu tenho o que elas querem Mas eu não tô pra negócio Sou cliente e pago bem Eu não ando com trocado É só de galo e de cem Sou cliente exigente Tem vez que até obter Assim você fica quicando O passinho é um absurdo Tô neném, tô veneném Sou cliente e pago bem Vem que tem, vem que tem Baixa doce de Vem que tem, vem que tem Mas vem que tem, vem que tem Mas se o garçom trazer a conta Sobra troca eu dou gojeta Porque eu gosto de aventura Bem morena, loura e preta Foi o Catra que falou Só tô reforçando o papo Tá julguendo, tá bom negócio Mulher dá 4x4 Vem que tem, vem que tem Sou cliente e pago bem Vem que tem, vem que tem Vem que tem, vem que tem Vem que tem Vem que tem, vem só da puta Vem sem calcinha, vem Vem que tem, vem que tem Vem que tem, vem sem calcinha Vem safado, vem Vem, vem voado, vem Vem que tem, vem que tem Essa é mais uma faixa de Vem aqui, 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 vem aqui. Dinheiro de teatro, incomparável. Baixa doce de. De jeito de teatro. Vem que tem, vem que tem. Vem que tem, vem que tem. Mas vem que tem, vem que tem. Mas se o garçom trazer a conta, sobre a troca eu dou bocheta. Porque eu gosto de aventura, sem morena, loura e preta. Foi o cara que falou, só tô reforçando o papo. Mas julguei, trapa o negócio, mulher da 4x4. Vem que tem, vem que tem. Seu cliente paga o bem. Vem que tem, vem que tem. Vem que tem, vem que tem. Vem que tem, vem suar da puta. Vem sem calcinha, vem. Vem que tem, vem que tem. 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 Vai! Faixa doce B Dinheiro do Belo Comparável